O desembargador, Paulo Sérgio Pereira Velten, que atualmente é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, no Maranhão, esteve visitando a comarca de Urbano Santos, que abrange os municípios de Belágua e São Benedito do Rio Preto. Doutor, qual o motivo da sua vinda aqui para a comarca do município de Urbano Santos? Nós estamos aqui com mais uma ação do programa Justiça de Proximidade, que é um programa criado pela gestão, que tem o propósito de trazer aqui as principais diretorias, a exemplo da diretoria financeira, diretoria de obras, engenharia, de recursos humanos, na área de saúde também, para a gente chegar perto aqui e conhecer os principais problemas da unidade, conversar com os juízes, com os servidores, dar aquele atendimento para arrefecer as demandas mais urgentes e também trabalhar em termos de planejamento, de programação futura. A administração pública hoje, dentro dessa visão de uma administração mais moderna, ela nos orienta a ir para perto do problema, a conhecer o problema de perto, porque é assim que a gente pode desenvolver as soluções estratégicas e mais rápidas de serem implementadas. Esse, portanto, é o propósito. Ao mesmo tempo, a gente sempre aproveita para também deixar uma fala de incentivo, de estímulo aos servidores e aos nossos magistrados, para que eles prossigam fazendo esse trabalho tão importante, que é de distribuição da justiça. Aqui em Urbano Santos, coincidentemente, a gente chega aqui, para a minha alegria, quero deixar registrado, no momento em que se realiza uma sessão do Tribunal do Júri, que é muito importante, porque eu costumo dizer que os julgamentos do Tribunal do Júri, que são os julgamentos feitos pelos cidadãos, representam, sem dúvida nenhuma, aquela instância mais efetiva da justiça, a justiça da própria comunidade. A visita do magistrado aconteceu na tarde da última quinta-feira, dia 9, e foi acompanhada dos prefeitos Clem Milton Barros e Erlon Costa, de Urbano Santos e Belágua, respectivamente. E a justiça, nós sabemos, que é aquela qualidade fundamental que todos nós buscamos alcançar. E o Poder Judiciário, como o Poder da República, tem compromisso com isso, assegurar o funcionamento das instituições do Estado do Direito, procurando cada vez mais o seu aprimoramento, para fazer com que os ideais de uma justiça excelera e efetiva se concretizem, propiciando aquilo que o Constituinte tanto sonhou, que é a construção de uma sociedade justa, livre, fraterna e solidária. Portanto, estamos aí todos nós imbuídos nessa causa, que é uma causa republicana, uma causa da cidadania.